Olá minha gente, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino do 5º ano e a nossa aula de ciências hoje vamos falar sobre os alimentos, a composição dos alimentos e suas funções. A gente já sabe várias coisas sobre os alimentos, mas hoje a gente vai estudar bastante coisa, tá certo? Vamos lá aprender um pouquinho a composição dos alimentos. Aqui a gente está vendo uma fotografia bem linda com vários alimentos bem distribuídos. Aqui a gente tem poções de cereais, poções de hortaliças, de frutas, de laxíneos, de carnes, pescados e ovos, de legumes, de peixes. A gente sabe que para a gente ter uma boa alimentação, a gente tem que variar a comida, comer vários tipos de alimentos. Aqui na composição dos alimentos, o que são carboidratos, lipídios e proteínas? Alguém aqui já ouviu falar nisso? Em carboidratos, lipídios, proteínas, alguém sabe o que é e para que serve? Vamos ver um pouquinho sobre isso. A alimentação equilibrada deve ser variada, como Tia Márcia falou. Para a gente se alimentar bem, a gente tem que variar a comida. Não importa a gente comer só verduras ou só frutas ou só peixe. Isso, somente isso, não vai fazer com que a gente tenha uma alimentação saudável. A gente tem que fazer uma variação, né? A gente tem que ter uma variedade. E a comida tem que ser colorida e ter proporções adequadas de carboidratos, de proteínas, de lipídios, distribuídos entre quatro a seis refeições diárias. Então, a gente comer muito de uma vez só também não é legal. A gente tem que comer aquela porção adequada de cada coisa e no mínimo de seis, de quatro a seis vezes ao dia. Então, a gente tem que ter o café da manhã, o almoço, a janta e entre esses intervalos a gente tem que ter algum lanchinho adequado também, né? Agora aqui a gente vai ver sobre os carboidratos, lipídios e proteínas. Eles são macronutrientes presentes nos alimentos para o fornecimento de calorias e energia. Então, para que a gente tenha energia, a gente tem que consumir tanto carboidratos, lipídios e proteínas. Isso vai trazer energia para o corpo da gente. A energia é utilizada para as funções vitais do organismo. Respiração, circulação, a síntese proteica, renovação celular e também o trabalho físico. Às vezes a gente está se sentindo cansado, se sentindo assim para baixo, é falta de energia, falta de carboidratos, falta de proteínas. Isso a gente tem que ter na alimentação. E os carboidratos? Vamos ver um pouquinho sobre os carboidratos. Eles são componentes de 50 a 60% da dieta. Eles fornecem energia. O célebre é um órgão totalmente dependente de glicose e melhora também a recuperação muscular após a atividade. Então, a gente precisa do carboidrato tanto para o cérebro como para a gente ter uma recuperação muscular depois que a gente faz algum exercício, alguma caminhada, andar de bicicleta ou qualquer um tipo de exercício físico. A cada um grama fornece quatro calorias às células do corpo. Eles estão também presentes nos pães, nas hortaliças, folhas, legumes, batata, aipim, macaxeira, né? Que a gente chama aipim, inhame, cereais, macarrão, frutas e até nos legumes. A gente pode encontrar também os carboidratos. Aqui a gente tem alguns exemplos de carboidratos nessa fotografia que está bem bonita, bem colorida. E nos lipídios, tia? Nos lipídios a gente pode encontrar os lipídios onde? Que vitamina é essa que eu posso encontrar? Onde eu encontro isso? A gente vê que ele é o componente de 20% a 30% da nossa dieta. 30% ou 20% do que a gente come precisa ter lipídios. E o que são isso? É a maior fonte de energia para o corpo. Cada um grama fornece nove calorias. Por isso que a gente já come menos do que os carboidratos, né? Ajudam também na absorção de vitaminas A, D, E, K e V. Aqui a gente tem alguns exemplos de lipídios. A gente pode encontrar ele no abacate, a gente pode encontrar ele no peixe salmão, em óleos como azeites, óleo de coco também que ele pode ser encontrado, em algumas castanhas, amendoins, amêndoas e até essa castanha do Pará também que a gente pode encontrar alguns lipídios. A vitamina do lipídio, né? Os lipídios, eles podem ser divididos em gorduras boas e gorduras ruins. Como assim, professora? Presta atenção. As gorduras boas são ácidos graxos monoinsaturados. Eles são azeite de oliva, óleo de granola, óleo de gergelim, nozes, abacate, castanha do Pará. A gente pode encontrar essas gorduras boas. Ácidos graxos polissaturados têm ômega 3, sementes de linhaça, óleo de bacalhau, atum, salmão, na sardinha, que a gente come bastante, na cavalinha, no espinafre, couve e na rúcula. A gente também tem ácidos graxos ômega 6, que pode ser encontrado no óleo de soja, óleo de milho, de girassol e algodão, que é aqueles óleos que a mamãe usa para cozinhar em casa, né? E as gorduras ruins? Que gorduras ruins são essas, Tia? A gente, onde tem essas gorduras ruins? Ó, presta atenção onde tem elas. Os ácidos graxos saturados, eles estão na manteiga, no leite integral, no bacon, no azeite de dendê, na carne de boi gorda, no tocinho e no óleo de coco. Aqui a gente tem as gorduras ruins, né? Principalmente, ó, manteiga, leite, até gordura de carne e as gorduras trans, que a gente vê muito falando nos biscoitos. Ele pode ter, ó, nas margarinas, nos nuggets, aquele snackzinho que a gente compra pronto. Nos biscoitos recheados, nos empanados, em produtos de panificações, como folhados, croissant, também congelados e industrializados. A gente pode encontrar bastante gorduras trans nesses produtos. E essas gorduras, elas não são boas, tá? A gente tem que consumir elas em pequenas quantidades. E não diariamente, né? Algumas vezes. E as proteínas? Onde a gente encontra as proteínas, professora? As proteínas, elas constituem de 15 a 20% da dieta. Maiores componentes estruturais das células do corpo humano. Elas são importantes também para a construção e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos e fornecimento de energia. Sim, também a proteína é para energia, para fornecer energia para o corpo. A cada um grama, ele fornece quatro calorias. Então, eles estão presentes onde? Na carne, nas aves, nos peixes, ovos, leite, queijo, iogurte, soja, em feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Alguém conhece grão de bico? Parece o feijão. É bem gostoso também. E embutidos como os frios. Aqui a gente tem alguns exemplos de proteínas. A gente pode encontrar proteínas. E o nosso desafio de hoje? Prestar atenção na nossa aula. Vocês entenderam um pouquinho sobre o que a gente deve comer, a quantidade, com onde a gente deve encontrar os alimentos? No nosso desafio de hoje, eu quero que vocês façam uma lista de tudo o que você comeu durante o dia. E classifica os produtos, se eles são carboidratos, lipídios ou proteínas. Se você comeu banana, a banana é o que? Lipídio, proteínas ou carboidratos? Se você comeu feijão, ele se encaixa onde? Então, faça uma lista do que você comeu e pesquisa de que grupo ele faz parte. Tá certo? E depois você vai fazer o que você gosta de comer e não considera saudável. O que você come e que você acha que não é saudável? Coloca lá e presta atenção para não estar comendo todo dia, tá certo? Porque isso não faz bem para a saúde. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.